Olá! Tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você aqui, fazer com você uma receita que pode ser ou de almoço ou de jantar, para você ganhar massa muscular. Você vai adorar, eu vou te explicar o porquê de eu ter escolhido cada um desses ingredientes, como eles vão ajudar você a construir mais músculo, ganhar mais peso com saúde. Mas não se preocupe, todos os ingredientes e as quantidades estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você clica naquela setinha de baixo, vai abrir uma aba com todos os ingredientes e as quantidades, não precisa se preocupar em anotar nada, só preste atenção no vídeo para você pegar todas as explicações e os porquês de eu ter escolhido esses alimentos. Se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, eu sei que você não vai querer perder. Vamos começar fazendo então a nossa salada especial, que é uma salada bem completa, já é uma refeição completa. O primeiro ingrediente dessa nossa salada é a quinoa. A quinoa é um grão muito especial, porque apesar de ele ser uma grande fonte de carboidrato, complexo, com índice glicêmico mais baixo, porque ele tem uma grande quantidade de fibras, então isso é muito interessante, porque quem está querendo ganhar massa muscular, deve priorizar o consumo de carboidrato de alto índice glicêmico no pós treino. No restante do dia inteiro, é interessante que você consuma alimentos com menor índice glicêmico, para você não ter pico de insulina, né, que é um hormônio que pode contribuir para o acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Como a quinoa tem o índice glicêmico mais baixo, não tem risco de isso acontecer. E além disso, para um vegetal, ela tem uma quantidade de proteína muito interessante e, além da quantidade da proteína presente nela, a qualidade é muito boa. Ela tem todos os aminoácidos essenciais e também tem os aminoácidos do BCAA, a isoleucina, a leucina e valina. Então, se você treina e faz musculação, treina para hipertrofia, a quinoa é uma ótima adição. Vamos colocar aqui, então, a nossa quinoa, que é a base dessa nossa saladinha. O segundo ingrediente da nossa salada vai ser o brócolis. O brócolis é um vegetal super interessante para ser consumido para quem está querendo massa muscular, porque além dele ter cálcio, além dele ter fibras, muitos antioxidantes, eu tenho um vídeo falando de todos os benefícios do brócolis. Mas, vale muito a pena você assistir, se você quer saber mais, também tem um aqui não. Eu vou deixar o link ali embaixo para você, mas o brócolis também tem um componente anti-estrogênio muito interessante. E quanto menos estrogênio você tem circulando, maior consegue ser a sua produção endógena de testosterona. Então, se você está buscando aumento de testosterona para maior massa muscular, o brócolis tem que estar aí no seu cardápio. Vamos botar ele na nossa salada aqui. Já tinha cozinhado ele antes. Está tudo já pré cozido, para facilitar a nossa montagem aqui. Outro ingrediente dessa nossa saladinha é o tomate. Estou botando tomate cereja para ficar mais bonitinho para vocês, mas se você quiser usar o seu tomate normal aí de casa, pode usar sem problema, porque a única diferença é o tamanho. Em termos de composição nutricional, todos os tomates são muito interessantes de serem consumidos, pela presença do licopeno, que é um potente antioxidante, inclusive protetor da próstata. Então é muito interessante de entrar nessa nossa receita também. O licopeno funciona melhor, ele é mais facilmente absorvido quando a gente tem uma fonte de gordura. E você está vendo que por enquanto não tem nada. Mas, aqui tem o nosso atum, que é a nossa fonte de proteína, proteína de alto valor biológica, e muito rica em ômega 3, que é o melhor tipo de gordura existente, por ser uma gordura anti-inflamatória, muito interessante para o bom funcionamento do nosso organismo e para as corretas reações metabólicas, inclusive as de construção muscular. Então, o atum super faz sentido entrar aqui na nossa receitinha. Vamos botar o atum aqui. Eu estou usando um atum em água e sal, tá? Se você quiser grelhar um pedaço de atum e usar ele desfiado, também funciona super bem aqui. Só evita comprar aqueles atums que vêm em óleo, porque o óleo é um óleo vegetal, e aí dessa forma você vai estar acrescentando o ômega 6 ao seu atum, mudando a proporção de gordura benéfica dele. O ideal é se você for usar um atum enlatado, que seja um atum em água e sal mesmo. E para o molho dessa nossa salada, né, eu estou usando aqui o meu creme de ricota caseiro. Eu não costumo comprar creme de ricota industrializado, porque é muito fácil fazer em casa. Você só vai precisar da ricota mesmo, coloca ela no processador com um pouco de leite. Quanto de leite, Patrícia? Normalmente eu vou pingando uns pouquinhos, eu boto uma colher de sopa, comece a bater, mais uma colher, até formar a consistência que eu quero. Eu estou com a minha colher mais suja aqui, mas só para mostrar para vocês, porque eu vou misturar aqui mesmo, está vendo? Virou um creminho mesmo. Esse meu creme de ricota não tem sal, não tem nada. Então eu vou acrescentar aqui, né, porque pelo amor de Deus, tem que ter um tempero nessa comida. Um pouco de pimenta do reino. Um pouco de sal, que faz toda a diferença, né, um tempero. Não precisa exagerar também no sal, tá gente? E um pouquinho de azeite de oliva, porque eu não coloquei azeite na minha ricota. Tem gente que faz o creme de ricota já com azeite. Eu, particularmente, não gosto, porque eu prefiro quantificar a quantidade de azeite mesmo que eu coloco para cada preparação, conforme eu for fazendo. Então, eu estou misturando aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse vai ser o molho dessa nossa saladinha. Deixa eu dar uma misturada aqui. E aí, eu já jogo aqui para incorporar tudo. E aí é só realmente misturar. Ah, Patrícia, achei que ficou uma quantidade muito grande. Não tem problema. Se você achar que é muito para você, você guarda. Separa para outro dia, para o jantar, divide com alguém, ou, se você preferir, faz metade. Para algumas pessoas vai ser até pouco, né? Tem gente que come bem, come melhor, e aí acaba achando que é pouco. Enfim, é o que eu sempre falo para vocês. Eu passo a receita com a informação nutricional aqui embaixo, que vai estar disponibilizada para vocês. E aí, de acordo com a necessidade de cada um, vocês já vão ver aí qual é a quantidade ideal para cada um de vocês. Se vocês acharem que é legal comer mais, comer menos, mudar a proporção, colocar mais quinoa se você quer mais carboidrato, aumentar o atum se você quer mais proteína, aumentar os legumes se você quer mais fibra, aí vai particularidades de cada um. Nossa salada ficou assim, me conta, você vai fazê-la assim em casa, você vai mudar algum ingrediente, vai substituir, por exemplo, brócolis por espinafre, por couve, ou vai substituir a quinoa, de repente, pelo arroz integral, se você não está tão preocupado porque já tem a proteína do atum. Me conta aqui, qual vai ser a sua modificação, se você vai fazer assim mesmo, e deixa a sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, os benefícios dos alimentos, alimentos para ganhar massa muscular, para engordar com saúde, temos receitas, tem muita coisa legal no nosso canal, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau. E aí